De 12 a 17 de abril, a campanha Liquida Bazar acontece em Caxias. As lojas já estão em promoção para agradar a clientela. Nesta empresa, são diversos produtos em promoção, com preços que variam de 30 a 70%. A loja está focada em acessórios feminino, maquiagem, toucas e apliques, dentre outros. Toda linha de acessórios está na promoção, mas a gente tem aí destacando os cintos que dá 40%, alguns colares que estavam até com 70%, temos também óculos com 25%, carteiras com 25%. Então é uma grande oportunidade das pessoas aproveitarem esse momento para comprar aquilo que eles precisam em acessórios. A empresária diz que está otimista com a campanha e espera que o comércio seja mobilizado cada vez mais, uma vez que a pandemia impactou de forma decisiva e grave o comércio. O Liquida Bazar veio exatamente para isso, para dar uma melhorada, dar uma levantada nesse momento que todos nós, estamos vivendo. E aí a nossa esperança e a nossa expectativa está muito grande em relação a isso. Em todo o estado, são 29 municípios que estão participando da campanha Liquida Bazar este ano. O objetivo é dinamizar a economia que foi impactada pela Covid-19. Em Caxias, a campanha Liquida Bazar tem adesão de mais de 100 empresas, como explica Estênio Pinheiro, gerente da unidade do SEBRAE. Esses números nos mostram que realmente é uma grande ação de vendas que traz impactos muito positivos para as micro e pequenas empresas, que durante a campanha conseguem ter um aumento considerável nas vendas e, consequentemente, no faturamento, além de atrair novos clientes, movimentar o estoque e dar uma maior visibilidade ao seu negócio, principalmente nas redes sociais. Obrigado, pessoal!